Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e esse vídeo aqui, né, bem rapidinho, só mostrando pra vocês como que você libera o estilo dourado da Lara Croft. Tipo assim, hoje foi colocado um novo local no mapa, que é esse local que fica ali perto de fábrica de descargas, bem no sul, e ali, manos, você pode desbloquear o novo estilo da Lara Croft. Primeiro você equipa a skin, e você cai nesse local, e é só você pegar a Scar dourada, que fica do lado ali da nova personagem, né, que também se encontra no local, que é a versão feminina do ouro, tá? É só você pegar a Scar, assim como eu fiz aí na gameplay de fundo, que você libera o novo estilo. Lembrando, você tem que estar equipando a skin da Lara Croft, e você tem que ser o primeiro a pegar essa Scar exatamente nesse local, tá? Então, tipo assim, no momento aqui, né, hoje, todo mundo tá caindo ali, né, pra desbloquear o novo estilo, então vai ser um pouco chato você tentar fazer o desafio hoje. Então, se você não tem muita pressa, eu recomendo que você faça, sei lá, na próxima semana, que com certeza não vai ter ninguém caindo ali, tá ligado? Ou muito menos do que hoje, claro, assim você não vai se estressar, né, fazendo essa missão. Lembrando, é só você cair nesse local, né, pegar a Scar, utilizando a skin da Lara Croft, e você tem que ser o primeiro a pegar ela, para desbloquear, então, o estilo dourado da skin, ok? Então é isso, mano, se você gostou de alguma forma, te ajudou, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito, tá? Então é isso, mano, valeu, falou, se eu fui!